Smurf, a chave número 12. Smurfando a número 12. Smurf o frasco da prateleira. Ops. Ai, não. O que está fazendo? Eu disse para smurfar o frasco da prateleira, não para smurfar tudo. Abelidoso, por favor. Você tem que me ajudar. Smurfou? Eu acabei de cometer o erro mais terrível da minha vida. Agora, tenta você. Smurfar tudo de si. Smurfar tudo de mim. Tá bom. Não! Santo Smurf, Smurfette. Você vai estragar meu adubo de esterco de urso. Desculpa, Smurfette. Mas eu tenho que... Ai! Ela vai smurfar com a minha raça com o bastão de Smurfifu se ela me achar. Ai! Se eu pudesse voltar no tempo... Ei, santas chaves de fenda, por que não? O quê? Smurfarem com a minha raça com o bastão de Smurfifu? Por que não? Podemos inventar uma máquina para voltar no tempo e corrigir o seu erro. Ah, e isso é possível? Para um grande inventor, não existe isso de impossível. Smurfar o contínuo, um espaço-tempo, confere. Potência, um ponto, dois, um giga Smurfs, confere. Aqui para polarização biônica. Abelidoso, você tá bem? Uau, isso é tão poderoso. Estamos quase lá. Tudo o que temos que fazer agora é colocar esse quartzo mágico... O macaco pegou do laboratório do papai Smurfifu em troca de 100 amendoins. Olá, minha beleza! Ah, é tão bonito! E como funciona? É muito simples. Olha só os ponteiros. Esse é o presente. E aqui, o momento para onde você quer Smurfar. O passado ou o futuro. Vamos experimentar. Escute atentamente. Vou te mandar de volta ao início dessa manhã. Assim, não vai ter ninguém aqui. O frasco ainda estará intacto, Smurfflor. Você só precisa pegar e Smurfar a chave. Ah, e dessa vez, não o derrube. Eu Smurfar Frasco Vermelho. Uau! Ele sumiu. Mais abelidoso. Como vamos saber se funcionou? Olha, o frasco quebrado. Dá pra acreditar? O quê? Não certo! Smurfão, cuidado! Frasco intacto. A minha invenção é Smurftástica! Não se esqueça, eu tenho um erro pra corrigir. Eu revolucionei a ciência e você só pensa nos seus errinhos tolos. Se não fosse por mim e os meus pequenos errinhos, você não teria inventado nada, sabia? Smurfflor! Que estranho, eu estava treinando com a Smurfette de dia. Ah, deve ser nove da noite. Santas chaves de fenda! Voltamos à festa de dia das bruxas há seis meses. Eu espero que não seja o dia das bruxas em que aquele monstro feio aterrorizou toda a vila. É um monstro de verdade! O monstro! 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 Continuou morrendo. O relógio, o canto! Temos que recuperar a máquina do tempo. Você vai por ali, eu vou por aqui. Ah, não. Ah, eu achei. Nós achamos. Rápido, vamos. Não importa. Eu peguei, eu peguei. Volte ao relógio. Rápido. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Mandou bem. Nós smurfamos ainda mais no passado. Que legal, voltamos àquela época em que eu tinha que cuidar de todos os smurfs quando eles se transformaram em bebês. Ah, legal. Isso deveria ser uma boa notícia. Olha só o bebê papai smurf, ele é tão fofo. Quando você terminar de abraçar, nós podemos ir? Ei, volta aqui Me devolve esse relógio agora Já chega Vamos lá, habilidoso Ah, nós devíamos ter ido há muito tempo Eu não tenho culpa que a sua máquina não foi smurfada direito A minha máquina iria smurfar muito bem se você parasse de brincar com ela Agora, se eu seguir Ah, viu? Eu disse que o meu relógio cuco funcionava Nós smurfamos de volta para quando o papai fralda trouxe o frasco de volta Acredito que as avarias foram por causa da polaridade magnética Eu tenho certeza Smurfloor? Smurfloor? Cadê você? Dá para acelerar e smurfar para o passado É porque o meu futuro está ficando perigosamente perto Ah, você vai achar isso hilário Não foi a polaridade magnética, foi o emaranhamento quântico Você consegue acreditar nisso? Ah, que loucura Então vamos nessa? É amanhã de novo Voltamos para o momento certo Vamos para a floresta Achamos você Mas como é que eu posso estar aqui e ali ao mesmo tempo? Aquela ali é você essa manhã E aqui é você no presente, Smurfloor Bom, o futuro em relação ao passado se preferir assim Parece que esse duplo fenômeno acontece quando viajamos mais de um minuto de volta no tempo Como quando fomos parar com os bebês Smurfs O único problema é que não devemos deixar a Smurfloor do passado te ver Senão isso romperia o contínuo Smurf tempo e tudo Tá legal, então deixa comigo Agora tenta você, Smurfloor Smurfa tudo de si Eu quero aprender a Smurfar um bastão como esse também Me dá isso aí Ei, não tá vendo que eu tô no meio de uma aula? Solta, Smurfloor Você vai causar um acidente É benitudo Santo Smurf, Smurfete, é benitoso Vocês vão estragar meu adubo de esterco de urso Então Hora do plano B Eu vou resmurfar o tempo um pouco mais E manter você no passado ocupado Enquanto você vai pra aula no lugar dela, tá? Ah, assim tá melhor Não há nada como o doce cheiro da salsa parrilha Vai encontrar a Smurfete Eu cuido da outra Smurfloor Oi, Smurfloor Olha o que eu acabei de inventar O Apoiador 3000 Você quer experimentar? Isso parece só uma cadeira Oi, Smurfete Eu tô pronto pro meu treinamento Agora tenta você, Smurfloor Smurfa tudo de si Com cuidado Acima de tudo Tenha cuidado Olha, você tem que Smurfar muito mais energia E você tá segurando o bastão errado Coloque a mão aqui e fique reta Isso faz fácil Que já Tá Santo Smurf, Smurfete, Smurfloor Ou vocês vão estragar meu atubo de esterco de urso Sabe, Smurfloor Nós podemos até balançar Um, dois Um, dois Bom Esse é ótimo, habilidoso Mas a Smurfete tá me esperando Nossa, a lição de Kung Fu acabou Mas Essa aí sou eu É, somos nós Eu já tô começando a ficar cansada de tudo isso Dessa vez eu vou fazer funcionar O que você tá fazendo? Você vai quebrar Mandou bem, senhorita desastre Smurf Você não sabe que se quiser voltar no tempo Você tem que saber quando você está Não é nada demais Eu tenho quase certeza de que a Smurfete tava pra lá Você tá Smurfando muito mal É estranho Eu não reconheço o caminho de volta pra... Isso tá ficando cada vez melhor Me dá uma mãozinha Oi, Selvagem Tá experimentando um novo visual? O que tá esperando? Smurf a gente daqui Essa é uma das suas armadilhas, certo? Ah Entendi A gente deve ter Smurfado pra época do carnaval Uau Essa fantasia de Smurf pré-histórico é bem convincente, gênio Bem Pré-histórico? Isso é terrível Nós Smurfamos de volta pra Idade da Pedra Desculpa, habilidoso, eu acho que o aprontei de novo O quê? Isso é ótimo Meu relógio cuco é mil vezes mais poderoso do que eu pensava Eu sou o maior inventor de todos os tempos Mas dito isso Se não recuperarmos o relógio cuco Vamos ficar presos com esses Smurfs fedorentos pra sempre É boa comida Não seja tão malvado, o que foi que eles te fizeram? E mesmo que seja difícil de acreditar, esses Smurfs pré-históricos são nossos ancestrais Onde estamos? Ah, eu acho que eles devem viver aqui Gibbete, gibbete Olha, Smurfloor, um presente, talvez você esteja certo Eles são amigáveis Nesta volta à natureza é muito divertida Você, me escuta agora Eu, muito inteligente Você nos liberta, eu te ajudo a evoluir Eu, muito inteligente Você não inteligente, eu melhor inteligente E Papai Gimurfi, muito, muito mais inteligente Papai Gimurfi? Papai Gimurfi? Não, você não cheirar bem E do que você entende? Eu tenho cheiro de sabonete de salsa parrilha e você fede Ah, ela é a Gimurfi bom Ah, mas quanta gentileza, Papai Gimurfi Se você tiver que cheirar esterco de urso pra agradá-los, eu passo Caramba, que cadeado interessante Não se preocupe, eu vou pedir com jeitinho pra eles se soltarem Por sorte, eu tenho meu lápis Smurfy Gimurfi, fugindo Você é saboroso O que é isso? Isso é um espelho Ah, Smurfy Que Murf lindo sumiu Você é engraçado Eu tenho que smurfar daqui Vou arriscar Então a Smurf Branca foi levada pelas sete lagartas Mas o perverso Gargamel achou ela Mas que fofinho, o ancestral dos gênios já ama livros Ah, você não devia destruir a Smurf Branca Mas pode destruir o Gargamel, não tem problema Gimurfi sem correr Gimurfi ruim Você come ovo, você saboroso Agora coma Santos Smurfs estão tentando me engordar Ah Eu não tenho mais nada pra mostrar pra vocês Ou, talvez isso Chama Perfume Mas é claro, eu sou tão boba Se eles não gostam de sabonete, não devem gostar de perfume Esmarflou Ah, eu, eu esqueci Você tá bem habilidoso Já era hora também Você fica smurfando por aí enquanto eu estou apodrecendo aqui dentro É que eu não queria chatear eles, eles me amam E eles são tão fofinhos Ah é, fofinhos? Eles estão me engordando pra me smurfar Você acha isso fofo também? Habilidoso, que bobagem Um e um e um e um e um e um e um Por acaso você não quer destruir o meu amigo, quer? A gente não destruir outros Gimurfs Eu sabia! Às vezes ele se preocupa por nada Ele presente para dentes afiados Dentes afiados? Habilidoso, acho que você tem razão Talvez a gente não deva ficar aqui E como vamos passar por esse gigante? Com isso! Mas como vamos abrir o cadeado? Tcharam! Ainda bem que o habilidoso Gimurfi ainda não inventou uma chave, não é? Hum! Rápido, vamos pegar o macaco que pegou o relógio Cuco Ouviu isso? Achamos o macaco, e tivemos sorte O relógio não parece quebrado, mas um obstáculo e eu estarei em casa com minhas ferramentas Santo dente de leão, eu espero que ele não tenha descoberto o que o relógio Cuco faz Ah, você acha mesmo que um macaco pré-histórico seria capaz de mexer em uma invenção tão sofisticada? E agora? Onde estamos? Quer dizer, quando estamos? Hã? Ah, tá Isso, mofo, acho que devemos... Nós chegamos à era dos dinossauros! Rápido! Onde o relógio Cuco antes que ele nos trouxe para mim de novo? Ah não, voltamos à idade da pedra Você quer destruir macaco legal? Que nada, eu só queria... Quando a lua brilha, dentes afiados destroem você Espera na gaiola, Papai Guimarfi falou Poupa ele! Ele pode guimarfar várias coisas úteis para o senhor, como cadeiras legais para sentar, por exemplo, e... Ele é dos dentes afiados Espera, solta ele! Socorro! Esmaflor me salva! Não, espera! Eu sou o habilidoso, eu posso fazer o que vocês quiserem Já ouviram falar de um chuveiro? Vocês podem achar útil, ou talvez um forno, ou uma roda para começar! Oh!! Hum?! Hum? Ah, o relógio é pouco. Ah, monstro bonzinho, bonzinho. Ah, esse é o seu monstro aterrorizante? Eles são ainda mais bocós do que eu pensava. Coelho bonzinho, você quer uma cenourinha? Ah, o relógio é o seu monstro. 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 Esmaplar! Aquele novo! O que você está fazendo? Segure-me mais um pouco! A qual galáxia vocês querem telesmorfar, pessoal? O futuro é muito legal. Que tal ficarmos por aqui um tempinho? Não, temos que esmarfar daqui. Se saímos dessas tão de esmarfadas, eu prometo que nunca mais vou fugir das minhas responsabilidades de novo. Habilidoso. Ah, não. Eu não acredito nisso. Nós voltamos pros Gimurfs. Hum? Smurfs? Não Gimurfs? Habilidoso e Smurflor querem mirtilo gostoso? Selvagem? Voltamos! Uhul! Isso é mesmo uma pena. Sua maior invenção. Ah, é para o melhor. Como o papai Smurf fala, smurfar com o tempo é muito perigoso. Até que enfim, achei você. Por que estava se escondendo? Boa sorte. Pelo menos ela não é tão feroz quanto um coelho pré-histórico. Desculpe, Smurfette, você não tem ideia de como eu estou envergonhada. Envergonhada? Por quê? É que por minha causa, você caiu no adubo do fazendeiro. Ah, isso? Isso não foi nada. Vem, vamos voltar ao nosso treinamento. Nos vemos por aí, habilidoso. Sai, o mais importante é o seu equilíbrio. Habilidoso, por favor. Você tem que me ajudar. Eu acabei de cometer o erro mais terrível da minha vida. Robusto e Tormenta, hora de escolherem seus times para a partida de Smurf Ball. Smurfette. Lily. Fazendeiro. Begonha. Smurfette. 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 Habilidoso. Tô indo. Tá bom. Ahá. Ranziza. Eu não gosto de ser escolhido. Desastrado? É. As equipes estão completas, né? Vamos! Eu não gosto de ser empurrado. Hã? Hã? Vamos lá, Smurfette. Eu tô aqui. Tô aqui só assim. Ranziza, marca ela. Eu não gosto de marcar garotos. Passando. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ha! Se você não gosta de Smurf Ball, então fica no banco. Uhum. Eu não gosto de sentar num banco. Ai! Não deixe ela Smurfette. Não deixe ela Smurfette. Eu não gosto de ser Smurfette pela bola. Hã? Você tá fazendo a gente perder mesmo quando não tá jogando. Nós não queremos mais você aqui. Eu não gosto de ser excluído. Boca Grande quer brincar de chupar pedra Chupar pedra? O que é isso? Jogo divertido Eu passo pedra pra você com o pé E você passa pedra de volta Eu ocupado agora Mas Boca Grande não pode jogar sozinho? Cabeça de ovo não brinca com você Boca Grande triste Um, dois, três, sinal vermelho Um, dois, três, sinal vermelho Caramba, como vocês são bons nesse jogo Olá Boca Grande quer brincar com folha e seus amigos Que amigos? Você assustou todo mundo Por que você tem que estragar tudo? Deixa a gente em paz Mas ninguém quer brincar comigo Ninguém quer brincar comigo Eu não gosto de ogros Boca Grande assusta todos Ninguém quer ser meu amigo Nem meu Você quer ser meu amigo? Vai embora Eu não gosto de aranhas Boca Grande também não gosta de aranhas Eu não gosto de pescar Eu não gosto de dançar Eu não gosto de andar Eu não gosto de lagartos Eu também não gosto de lagartos Pedra, papel, pesoura Eu não gosto de pedras Desculpa Jogamos bola agora Eu não gosto de elogios Mas você é muito bom em Smurf Ball Eu queria que os outros pudessem ver Ah, você acha lanche Cabeça de ovo também quer um lanchinho Smurf Cabeça de ovo não atacar Smurf Smurf, amigo Eu não gosto de me emocionar Ogro nunca ser amigo de Smurf Boca Grande amigo de quem ele quer Boca Grande quer brincar comigo? Bem? Não Boca Grande tem amigo agora Não precisa de você Você Opa, irmão Eu não gosto de ter ciúmes O que é isso? Smurfs, jogando Smurf Ball Ei, você quer jogar Smurf Ball comigo? Juntinho? Mas eu não gosto de ogros que comem Smurfs, tá legal? Eu não atacar outros Smurfs, eu jura Volta aqui, paciente Quer que eu te ensine a marcar um gol? Você só teve sorte Olá Solta o Ranzinza agora, Boca Grande Ou todos nós vamos chutar o seu Smurf Boca Grande amigo de Smurf Eu vegetariano agora Então o Ranzinza ficou amigo de um ogro feio? Ele perdeu o Smurf, foi? Eu e meu amigo queremos participar do seu jogo de Smurf Ball Só nós dois, contra todo mundo De acordo com o artigo 32, parágrafo 74 do capítulo 322 do livro de regras oficial Nada proíbe um ogro vegetariano de participar de uma partida de Smurf Ball, entendeu? Eu não posso jogar contra um ogro Nos vemos na vila Tudo bem, Ranzinza, você pode jogar com o seu amigo Que vença o melhor time Realmente Sem negativa Teve O quelim Jura 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 Ah! 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 Fog! Ah! Ah! É isso aí, come lá. Nós decidimos excluir você e o Boca Grande do torneio. O quê? Estamos esmarfados dos gols desse ogro. Exatamente. Vocês ganharam de 200 a 0. Parabéns e adeus. Eu não gosto de ser excluído. De novo. Não importa. Smurf e Boca Grande ainda podem jogar Smurf Ball juntos. Socorro! Esmarca a gente! Socorro! Esmarca a gente! Esmarca a gente! Cabeça de ovo! Lanche não deve correr. Deixe vocês com gosto ruim. Solta eles! Você fica com Boca Grande. Me solta. Tenho que ajudar eles. Precisamos ainda aqui! Smurf em suas vidas! Eu não entendo. Você ajuda Smurfs que magoam você? Eu sempre ajudo os Smurfs em perigo. Nós dois amigos. Não precisamos deles. Mas eles também são os meus amigos. Eu não gosto de ver meus amigos em um saco. E também não gosto de sombras ameaçadoras. Eu não gosto de ser devorado! Solta, amigo! Eu não gosto de deixar meu amigo em perigo. Não! Não! Olha pra eles esmarfando um ou outro. Dois ogros com uma cajadada só. Mas se não fosse o Boca Grande, a gente ainda estaria no saco e o ranzinça na barriga do cabeça de ovo. Eu não gosto que meu amigo se machuque. É! 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 Obrigado por ajudar, Boca Grande. Desculpa por abandonar meu único amigo. Desculpa, irmão. Eu não quero mais brigar. Eu com ciúmes do seu amigo Smurf. Cabeça de ovo ama seu irmão Boca Grande. Eu não gosto do meu amigo brigando com o irmão dele por minha causa. Vamos lá, irmão. Vamos brincar juntos. Eu não tenho mais amigos. Mas ainda somos seus amigos, ranzinça. Vamos! Você pode entrar pro meu time. Não, você entra no meu. Eu ainda não gosto de Smurf Ball. Bom dia, lindo sol de outono. Vamos ver se todas as minhas abóboras já amadureceram. Mas que frio é esse? Achoo! Achoo! Por que que tá tão frio, cruel? Hum? Ué, mas o que será que tá acontecendo com o clima? O que que aconteceu com as estações? A fana da natureza esmurvou a varinha dela, foi isso? Eu não gosto do calor. E eu também não gosto do vento. Ah! Ah! Ai! Ai! Ah! Folha? Ah! Atchim! Atchim! Hum! Fantos Smurfs, você está bem? Olá, caracolzinho lindo. Será que você pode chamar o papai Smurf? Eu acho que eu preciso da ajuda dele. Ah, tchim! Ah, então isso explica esse clima maluco. A nossa fada da natureza está doente e temos que fazê-la melhorar antes que as coisas piorem. Eu vou, Smurf. Fora a temperatura dela. Au! Meu! Eu não gosto de raios. Muito interessante. Parece um caso de indigestão. Vou auscultar o coração dela. Eu não sei muito sobre doenças de fadas, mas farei de tudo para você melhorar. Aperidoso, monte uma unidade médica para pôr a folha. Imediatamente, papai Smurf. Paidoso, poeta, pegue uma lista de plantas medicinais para smurfar na floresta. Papai Smurf, você sabe o que está acontecendo com o clima? Siga-me. Ai, a folha está doente. Isso explica tudo. Deixe-me ajudá-lo, papai Smurf. Tem algo melhor do que a magia das plantas para curar a fada da natureza? Não precisa. Eu sou perfeitamente capaz de ajudar o papai Smurf. Eu só preciso Smurfar o diagnóstico certo. Ah, legal! Eu amei seu colar de médico. Begônia. Você não deve segurar sua varinha mágica. No seu estado, pode desencadear uma esmortástrofe. Toma aqui, minhoquinha querida. Eu quero que você cuide disso. Mas escuta, toma muito cuidado quando usar. Ela é meio imprevisível. Uau! Não tem problema. Pode contar comigo, folha. Eu vou cuidar muito bem dela. Uau! Olha, eu sempre sonhei em ser uma fada. Eu estou designando a Begônia para ajudar o facendeiro. Brinque! Ah, aquela folha. Atchoo! Essa fada chata obviamente não sabe usar seus poderes mágicos. Eu vou colher alguns ingredientes para fazer um preparado e depois vou voltar para a cama. Ai! Cuidado da folha. A pele brilha está horrível agora que ela está doente. Oh, para a fada curar, vamos ter que penar. E isso é uma coisa horrível. Se não curarmos a doença dela, tenho certeza que todo mundo congela. Hum? A folha é doente? Finalmente! Agora é minha chance de pegar a varinha dela. Com os poderes dela, eu vou me tornar o mago mais poderoso do mundo. Olha, é cruel. Tcharam! Sou eu, seu bocó. Agora comporte-se. Eu posso deixá-lo mastigar um Smurf ou dois. Olá, gnomos. Meus amiguinhos, eu sou o Mar Maguel, o médico do campo e grande curanteiro. Eu estou perdido. Podem me indicar o caminho para o vilarejo mais próximo. Temos que baixar a febre dela. Eu estou achando que é uma cárie. Não, santos Smurfs, doutor. Devemos tentar este lixir de enxofre. Com esta folha de papoula, ela vai se sentir melhor. Papoula é mesmo? Tente isto, querida. Bom trabalho, Magnolia. Se você não tivesse Smurfado a folha com a sua alquimia antiquada, minha magia natural teria funcionado. Desculpem se eu estou atrapalhando, mas eu sou o Mar Maguel, o médico do campo e grande curanteiro. Seus amigos me disseram que tem uma jovem fada doente aqui, então eu vim pegar, quer dizer, curá-la. Nós já temos um médico aqui. E afinal, onde foi que você Smurfou Medicina? Na faculdade de feitiçaria em Salém. Nunca ouvi falar. Qual a sua especialidade? Feitiço? Que doenças. Muito bem, doutor. Toda ajuda é bem-vinda. Siga-me. Vamos levá-la à folha. Não se preocupe, minha cara. Nós vamos salvá-la. Eu prometo. Mas me diga, nossa querida fadinha não devia ter uma varinha? Ela não deve perdê-la, não é? Colocamos em um lugar seguro. Não se preocupe com isso. Você não vai examinar a paciente? Ah, sim, sim, é claro. Você não pode deixar ele continuar. Pelo menos ele sabe o que está fazendo. Eu espero que sim. Porque se tudo o que temos são as suas infusões de ervas, a folha não vai melhorar tão cedo. Procure a varinha cruel, rápido. E acima de tudo, fique disfarçado, saco de poudras. Mas afinal de contas, quem é o médico aqui? Eu não vou dirigir essa graça a toda inteira. É muito divertido. Ai, você que esmarve, begonha. Vai devagar. Vocês perderam o esmã que eu levei horas para empilhar isso. Desculpa, milidoso. A gente conserta para você. Me dá a varinha. Solta! Para de brincar, begonha. Marfa, menino. Solta! Devolve isso! Ai, dá para esmarfar um guarda-sol enorme. Está tão quente que me deu vontade de tirar um cochilo na sombra. Claro, olha só. É só balançar a varinha mágica. Abóbora mofada. Desculpa, preguiçoso. Obrigado, Fada Smurf. Agora posso deitar ao sol sem problema. Essa mudança constante no clima vai acabar estragando a minha pele de mirtilo. Por favor, faça o sol voltar. Claro! Faça o seu! Olha, uma pele cor de abóbora também é bonita. Você não acha? Já chega! Isso foi longe demais. Mas é o trabalho de toda boa fada conceder desejos com uma varinha mágica. Mas você não é uma fada! Ai, que coelhinho mais fofo! Uma varinha! Cruel? Amiguero, eu vou te salvar! Muito bem, begônia. Você esmorfou a minha vida. É isso que as fadas fazem. Eu vou cuidar do cruel. Ah, eu vou pegar você! Eu estou dizendo. Ela precisa de um caldo de dente de leão, seu charlatão. E eu estou dizendo, esmorfiala no pé! Eu acho que você devia fazer mais aula, sua imitação barata de médico! O quê? O que que você disse? Eu vou acabar com vocês. E dar o que sobrou pra aquela fada medida como remédio, seu dinomané! Gatameu! Chega de atuar! Agora, cadê a varinha, seus bocós? A varinha! Tire as mãos deles, seu incompetente! Este aqui é meu! Você que dá isso! Toma, gato fofinho! Olha só que esmorf lindo pra você brincar ao invés de mim! Você não faria isso com o seu mestre, não é? Eu sempre soube que eu era um médico de verdade! Ele queria curar o cérebro da folha com caldo de raiz de dente de leão! Que bobagem! Oh, toda vez que meus caracóis ficam resfriados, eu dou esse caldinho pra eles! Se esmorfamos meus caracóizinhos, por que não esmorfaria na fada da natureza? Fazendeiro, seu caldo de dente de leão faz milagres! Obrigado, folha! Hum, ele só teve sorte! Eu estava prestes a esmorfar o diagnóstico certo! Obrigada a todos! Sem vocês, a minha varinha teria caído nas mãos daquele terrível gargamel! E pra mostrar a minha gratidão, quer que eu dê uma ajudinha nas suas abóboras com a minha varinha? Santo Smurf! Mas não, obrigado! Já é magia suficiente! Minhas abóboras podem esperar que a natureza segue seu curso! Espera até você se transformar de novo em gato, seu saco de pulgas! Eu vou acabar com você por isso! Vá, vá, vá! E foi assim que o pequeno groto se tornou uma árvore enorme! Fim! Vocês estão prontos pra soneca do meio-dia agora? Continuem crescendo, pequeninas! Agora não, meus bichinhos! Deixem elas cochilarem pra florescer antes que vocês comam tudo, tá? Fazem nada! Elas já estão crescendo! Eu não estou vendo nenhuma flor! Tem que ter paciência, chefe! As eba-ebas só florescem totalmente no equinócio! Às vezes já traz um cadim! Só isso! Só isso? Eu não posso esmanfar minha torta de equinócio de primavera sem eba-ebas! Você acha que os Smurfs vão querer esperar um ano inteiro? É uma Smurfitaço! E é isso aqui! Você terá suas eba-ebas, chefe! Folha, a fada da natureza, vai fazê-las florescerem! Você pode contar com ela! Oh, vocês aí, meus brotinhos! Os dois precisam de macias pra crescer, não é? É, precisam sim! Doeu! Ótimo! Isso faz a esquecerem! Santos Smurfs! O que você está fazendo? Eu sinto muito pela água, minhas belezuras! Agora uma bela música pra fazer vocês se sentirem melhor! Pra crescerem rápido, elas precisam de ir mais Locking Home! Prontinho, prontinho! Chega de barulho! Eu sinto muito que vocês tenham que passar por tudo isso! Um pouco mais de luz é fazer bem! Não! Você vai queimar elas! Mas, fazendeiro, olha as eba-zebas! Elas não estão florescendo! Deixa que eu cuido disso, chefe! Se elas não Smurfarem até amanhã, eu vou encontrar outra coisa pra sua torta do equinócio! Mas sem as eba-zebas, a vila toda ficará tão decepcionada! E os Smurfs vão acabar comigo! Ah! Não, eles não vão! Você está subestimando o Fominha! Ele já tentou antes! Vai pra casa e descansa, chefe! Você tem que se acalmar e deixar o cultivo das plantas pros profissionais! Se está dizendo isso... Queremos eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba-eba- Eu tenho que fazer alguma coisa, mas o que eu faço? Eu já sei. Falta um minuto pra meia-noite. Dormam bem todos os smafes. Faltam 55 segundos pra meia-noite. Dormam bem todos os smafes. Falta 50 segundos pra meia-noite. Dormam bem todos os smafes. Smafes. Falta 49 segundos pra meia-noite. Dormam bem. Aham. Não. Aham. Poção para fazer as plantas crescerem mais rápido. Cuidado. Não, smafo é demais. É exatamente disso que eu preciso. Agora é meia-noite. Dormam bem todos os smafes. É o que estamos tentando, gênio. Então fica quieto. Hum? Bom, sabe? Mas é sempre melhor. A gente se vê amanhã, ebas ebas fluorescentes. Dia, minhas belezuras. Cês tão crescendo bem? Crescem, maebas. O que que aconteceu? Então, elas cresceram durante a noite. Santos smafes. Por que elas bucharam? E ainda piora. O que quer dizer com piora? Não tem mais nada pra alimentar a vila. Só tem alguns dias de suprimentos no galpão de armazenamento. Eu não entendo. Vocês smarfaram alguma coisa pra aquelas plantas? Nós temos que falar com o papai smarv. Eu tenho certeza que ele vai saber o que fazer. Ele viajou pra convenção do equinócio. Eu achei que eu sei que iria a torta pra comemorar a volta dele. Não se preocupem. Vamos falar com a folha. Com certeza só ela pode ajudar a vila agora. Santo smurf. Essas plantas já deviam estar maduras. O que será que tá acontecendo com a natureza? Mas será que pode acelerar? Temos que salvar as ebas-ebas pra fazer a minha torta. Já sei. Que tal uma torta de cogumelos? Que ideia maravilhosa. Cogumelos para o equinócio. Vamos esmufar daqui agora. Esse trem tá bom demais. Você devia esmarfar. Não toca nisso. Sua criatorinha danada. Mas que coisa é essa de esmarfo? Ele esmarfou o cogumelo pra sua torta. Bom, a consistência parece boa. Que tal usar isso como adubo, hein? Fazendo erro. O racaço já cheirou essas bolinhas fedidas de adubo? Que coisa horrível. Agora, deixa a comida para os profissionais. Eu só tava tentando ajudar. Eu sei que eu não sei cozinhar. Todas as minhas hortaliças murcharam e não tem mais nada pra alimentar a vila. Tudo por minha causa. Eu sou um incompetente. É isso que eu sou. A culpa não é sua, fazendeiro. Eu tenho que confessar. Eu peguei uma das poções dos papais Muffins, movei nas eba-zebas. Você o quê? Eu achei que ajudaria a crescer, mas... Como você pôde? Eu... Eu sinto muito. Volta aqui, seu envenenador de hortaliças! Eu falei que estava arrependido. Santo caracol, eu me senti do mal esse tempo todo à toa. Rápido, aqui! Vem me ajudar! Folha, o que está fazendo aí dentro? Uma das abadilhas do gacamel. Chefe, não! Vou te arravar você daí, Folha! Ops. Folha! Folha, temos que soltar vocês. Sabe, agora seria uma boa hora pra usar sua varinha mágica, não é? É claro que agora é uma boa hora. Só que minha varinha caiu em algum lugar por aqui quando eu, sem querer, fiquei presa nessa gaiola dois dias atrás. Santo Smurf! Então você não pode usar sua varinha pra mudar a estação? É por isso que o equinócio está atrasado este ano. Eu estou tão feliz que vocês me encontraram. Você pode pegar minha varinha, por favor? Ela deve estar ali. Eu não quero ficar presa aqui até o próximo equinócio. Você deve estar esperando as suas eba-ebas. Não se preocupa. Eu vou fazê-las florescerem assim que sairmos daqui. Achei! Fazendeiro? Onde está você? Aqui! No tronco! Oh! Me devolve isso, bola de pelo! Toma cuidado! Não chacoalha muito a varinha. Ela é muito sensível. Me dá... Varinha! Ai, o que aconteceu? Eu não quero ser um engrandeiro de sopa. Acontece o tempo todo com essa varinha imprevisível. Mas você é a abóbora mais fofinha que eu já vi. É sério? Ah, mas que coisa. Onde eu coloquei aquela armadilha? Me ajude a encontrar em vez de ficar aí sentado me encarando. Eu também! Fazendo erro! Crapno! Pega a varinha! Crapno! O que você acha que eu estou fazendo? Também não está aqui. Eu estou ficando louco. Me devolve isso agora! Olha, eu não sabia que ele era um astrobata tão talentoso. Ele andou praticando. Cruel! Eita nóis! Isso não é nada bom. Ele andou praticando sim. Hum, magnífico! Rápido! Antes do Gagamel aparecer! Opa! Porra, essa não funcionou. Devia tentar de novo. Olha que baebas bonitas, perfeitas para a sua torta. Olá! Estou interrompendo. Use sua varrinha agora, folha. Apeque! Ah, sai fora, gato bocó. Sou eu. Se prepara, chefe. Esmarge, você tem que cuidar. Gente, isso foi incrível. Agora vamos. Tchauzinho, Gagamel. Ah, você não pode me deixar assim. Ah, a primavera com suas flores. A hora de todos nós viajarmos em suas cores. Santo Smurf, mas que bela horta. Você se saiu muito bem, folha. E não economizou com as eba-ebas. Nunca tivemos tantas. Nem o Fominha pode comer tantas eba-ebas. É, bom, a minha varinha pode ser meio imprevisível. Dá pra parar de rir, bola de pelos. E vai devagar, eu não consigo acompanhar. Bom, hoje é o grande dia. Olá, vaidoso, eu vou... Papai Smurf, o que é isso? É só uma migalha, vaidoso. Eu achei que era um cabelo branco. O senhor consegue imaginar meu lindo rosto estragado por uma barba branca? Que horrível. Esse presente é pra mim, Joca. Não, não é pro senhor não, papai Smurf. O seu coração não aguentaria. O quê? Olá, Robusto. Eu levo isso pro senhor, papai Smurf. Vai smurf, passou as coxas. Em nome do papai, papai Smurf, Robusto, eu posso facilmente smurfar seus pesos se eu quiser. Claro que poderia, papai Smurf. O senhor está em ótima forma, pra sua idade. Eu vou escolher um pouco de salsa parrilho e não sou velho demais pra smurfar presentes explosivos de peso. Caracóis sagrados. O senhor deve querer dizer a deliciosa salsa parrilha. Salsa parrilha, eu sei o que eu estou dizendo. Eu não sou senil. É uma planta raríssima. E sai smurf uma vez a cada 300 anos. E o que ele faz, papai Smurf? É um segredo de alquimia. Eu vou com o senhor. A floresta é um lugar perigoso, especialmente pra alguém da sua idade. Só um mago pode saber a localização de um salsa parrilho. E o vovô vai pra floresta sozinho. E ponto final. Na minha idade, ultra gente. Atravessa a floresta, ignora eles e contribui até incuruseleado. Me tratando como um velho vovô. Encontre a grande árvore marcada, depois vire à direita após a quadrilha. Saber os risalhos e costas quebradas. Eu me viro muito bem sozinho na floresta. Eu tenho tudo o que eu preciso desta mochila. Ai, Smurf até o topo da colina. Que coisa estranha não ter nenhuma caverna marcada no mapa. Ui. Isso é perfeito. De acordo com os rumores na convenção de magia obscura, o salsa parrilho pode multiplicar seus poderes mágicos. Com ele, eu vou me tornar o maior feiticeiro da Terra. Nós só precisamos encontrar ele. Faça alguma coisa, seu saco de pulgas. Procure o salsa parrilho. Vou provar pros meus pequenos Smurfs que não sou um velho vovô. Quando eu esporto o salsa parrilho, eu vou... Procurando alguma coisa, seu velho gnomo. De modo algum. E eu não sou um velho gargamel. Bobagem. Você finalmente percebeu que sua magia está desatualizada. E está procurando o salsa parrilho. Admita. Trás, papaya. Nunca ouvi falar. Vovô, será que esqueceu com quem está lidando? Me dá esse livro de feitiços. Esquece o marfete. Gaiolos presto! Volta aqui, seu velho gnomo. Muito bem, papaya Smurfs. Vou transformar vocês em lesmas. Suas pedras azuis popós. E agora, o senhor vai me dizer o que o salsa parrilho faz? Bom, por que você me seguiu? Eu disse para não vir. Eu disse que era um segredo, Smurfette. E eu não sou velho demais para andar na floresta sozinha. Ah, estamos no grande Magnolia? Nobre morador da floresta, diga-me onde o salsa parrilho está escondido. Ai, eu estava precisando mesmo de um pouco agora. Ah, papaya Smurf, você também está aqui? Ah, sim. Eu estou esmarfando um pouco depois de jantar na floresta. E o seu livro de feitiços é para a sua caminhada depois do jantar também? Estamos procurando o salsa parrilho. Sabe onde podemos esmarfar um pouco? Opa! Olá, pessoal. Vocês estão procurando o salsa parrilho também? Quem? Nós. Nós, não. A gente estava falando sobre isso. Ótimo! Ouvi falar sobre essa planta na Escola de Fadas. Ela dá aos iniciantes perfeito domínio dos seus poderes. Como podem ver, estou precisando de um pouco. As fadas entenderam tudo errado. Salsa parrilho não é mágico. É para fazer um chá para tirar verruga. Sério? Mas o Gargamel disse que era muito poderoso. Ele também está procurando por ele. O Gargamel está procurando por ele? É claro. Tem um cheiro forte que assusta os ogros. E eles não gostam de magos. Todo mundo sabe. Então vocês acham que eu nasci ontem? Sento isso, Murphy. Tá bom. Melhor esquecer. Já que estamos todos aqui, vamos nos unir e encontrar a planta antes do Gargamel. Uhum. Cruel. Para de fingir que está se limpando e me tira daqui agora. Seu saco de pulgares ingrato. Mamãe, bem na hora. Ora, em que bagunça você se meteu desta vez? Foi por causa daqueles pequenos Smurfs bocos. Eu não tenho tempo para os seus gnomos azuis manés. Eu tenho que encontrar o Salsa Parrilho, a planta que te deixa linda. Mamãe, a Salsa Parrilho não deixa você linda. Apesar de precisar de mais uma verruga ou duas. Meu rosto é perfeito, seu bocó. É para os meus pés. Eles estão um pouco tortos. Bom, não tenho tempo para conversar. Eu volto e solto você assim que encontrar o Salsa Parrilho. Tchauzinho, menino todo. Espera, não me deixe aqui. Eu sei onde ela cresce. Me solta e eu conto onde encontrar. Por que você não disse isso antes? Saia daí e me mostre onde está. Tome essa, sua puxa velha. Assim que eu tiver o Salsa Parrilho, eu volto e solto você. Eu vou me tornar o maior feiticeiro da galáxia. Menino ingrato, quando eu pegar você, vai se arrepender de ter colocado os pés fora desta gaiola. Eu juro. De acordo com o meu livro de feitiços, devíamos esmarfar um pouco de Salsa Parrilho aqui. Então fiquem de olhos abertos. Ali! Fui eu que vi! Fardas primeiro! Não encostem, é meu! Isso é só Salsa Parrilho é comum. Tem certeza que esse livro de feitiços... E aí, pequenos gnomos, como está a colheita? Apenalha espiritual! E aí, pequenos gnomos, como está a colheita? E aí, pequenos gnomos, como está a colheita? Vamos esmortar daqui. Olha, aquele deve ser o Salsa Parrilho. Lá vamos nós de novo. Tá legal. Agora eu cansei em minha beleza. O que essa planta faz, afinal? De acordo com o meu livro de feitiços, está nas pessoas mais jovens. O livro antigo tem um monte de bobagens, Papai Smurf. O Salsa Parrilho faz você conversar com as plantas. Sem fôlego, vovô? Não, eu vou te mostrar. Ele é meu! Não, minha cara. O Salsa Parrilho é meu. Quem é meu? Solta ela! Tá bom! Quero uma carona! Espero que isso não tenha tirado o seu fôlego. Enfim, eu serei o mago mais poderoso do universo! Obrigada. Sua mãe tem mais de um grampo de cabelo na manga. Perralho ingrato. Não, é meu! Não, é meu! 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 Não, é meu! Solta isso! Não, só pra você! Cuidado isso! Não! Eu ganhei! A culpa é toda sua, seu bocó! Meu lindo rosto! Destruído! A culpa é sua, sua velha anciã! Talvez tivéssemos de comer a planta inteira pra ter os poderes! O que eu perdi? Folha! Folha! Me perdoem pelo meu comportamento terrível. Eu queria tanto o Salsa Parrilho que perdi um pouco o Smurf. Não se desculpe, papai Smurf, aquela planta deixou todos nós um pouco loucos. Eu ainda não entendo, por que o Gargamel e a mãe dele não ficaram mais jovens nem conseguiram falar com as plantas quando Smurfaram o Salsa Parrilho? É, bom, talvez eles devessem ter Smurfado inteiro em vez de metade. Vai saber, o Salsa Parrilho é uma planta lendária. Que, aliás, não parece com a que encontramos. É azul? Então, foi maravilhoso ver vocês, mas eu tenho que ir. Eu deixei um pouco de chá no fogão. Abra o caminho para os mais velhos! Vai espanhando, vovô! Esperem! Eu não consigo ver nada! Pronto, vamos ver o que acontece. Ahá! Minha poção de congelamento é o sucesso! Esta é a minha chance de me livrar daqueles Smurfs bocós de uma vez por todas. Quando todos aqueles nanicos horríveis estiverem congelados, eu vou poder pegá-los um por um. A nossa festa do equinócio vai ser Smurf-tástica esse ano! É, com certeza! Ah, o que é mesmo equinócio? O chefe está fazendo o Sr. Smurf-tásticamente famoso suco de mirtilo. Mirtilos. Hum, ousa! É, mas você não devia comer, precisamos deles para a festa. Mas, mas... Vamos, vamos lá. Abracelera e освagem! Você ouviu isso, cruel? Eu preciso despejar minha poção naquele suco de mirtilo e aí eu começo a colheita. Rápido, não podemos perdê-los. Uhum! Que frutas lindas, muito bem. Obrigada, Smurfette. Agora, hora do nosso disfarce. Esse feijão azul nos transformará em Smurfs. E o vermelho nos transformará de novo em nós mesmos. E pra onde você acha que vai? Agora, abre essa boca e engole o feijão. Eu vou esconder a poção e os feijões nesse saco. E faça o que fizer, não mie. Estamos disfarçados. Vamos lá. Vamos esmufar o palco aqui e o banco desse lado. Sem problemas, tormenta. Deixa, eu cuido disso. Aí, vocês duas, venham dar uma mãozinha. Fique em pé, seu gato bocó. Quem são vocês? Olá. Eu sou a Gerânio. E essa aqui é a minha amiga Azaleia. Que é... Ela é muda. Eu nunca tinha visto vocês. Vocês não são dessa região? Nós vivemos nos arredores da fila das meninas. A gente não sai muito porque... Nós temos que cuidar da nossa pele delicada de menina. Ai, é tão frágil, não é mesmo? Ai, esquisitão. Acho que não nos conhecemos. Ah, oi! Você não me reconhece? É claro que você reconhece. Eu sou a sua prima distante. Ah, é? Primas? Ah, é tão bom ter uma prima. Não é o problema com ele. Nunca vi um mago... Uma garota Smurf antes. A propósito, eu estou com muita sede. Me diz aí, Smurf bonitão. Você sabe onde eu poderia encontrar um pouco de suco de mirtilo? Ah, ainda não está pronto. Mas se quiser ajudar, você pode smurfar alguns mirtilos com a begônia. Ah, é? Podemos smurfar suas primas. Eu acho que você já é minha prima favorita. Selvagem tem borboletas na barriga. E no mês passado, a Tia Verbena ganhou prêmio por sua coleção de xícaras. Eu não sei o que ela faz com todas, mas ela tem muitas xícaras. Grandes, pequenas, quadradas, redondas, triangulares. Fascinante. Você sabe onde o chefe está? Não, eu sinto muito. Mas eu sei onde está a prima violeta. Perto do rio. Tem pedrinhas tão bonitas no rio. Eu amo muito pedrinhas. Que sorte. A Azaleia também adora pedrinhas. Eu vou deixar vocês conversarem sobre elas. Só vocês duas. Smurf tástico. Você quer ser a minha prima favorita também? Agora, cadê a cozinha? Belo buquê de lagartas pra gerânio. Ah, não corre. Ah, mas que fofinho. É aí, bobinho. Selvagem, eu adoraria colocar uma flor no meu chapéu. Você pode buscar uma... Uma... Por que você não sair andando? Ah, é a flor mais bonita do mundo. Mas só cresce onde moram os ogros desagradáveis. Eu encontrar flor pra você. Já vai tarde. Agora, para o suco de mertino. Chegando! Fique de olhos bem abertos, robusto. O suco ainda não está pronto. E eu não quero fominha esmanfando todo o caldeirão antes da festa. Ah, o cheiro está ótimo, senhor. Oi. Vai ter que fazer algo muito melhor do que isso, fominha. Minha nossa, isso vai ser muito mais complicado do que eu pensei. Ah, prima. O Smurf fulano de tal está chamando você do outro lado da clareira. Vá vê-lo rápido. É muito importante. Sério? Eu não conheço ele. Ah, ele é outro primo? Eba! Fascinante. Cruel, eu achei o suco de mertino. Você distrai o Smurf que está guardando enquanto eu despejo a fação congelante. Smurfada pelos meus músculos, né? Quer saber o segredo dessa perfeição? Trabalho duro e força de vontade férrea. Graças ao meu corpo excepcional, venci os jogos Smurf límpicos 18 vezes seguidas. O Smurf de ouro... Esses gnomos azuis logo serão meus. Cuidado, passando. Está quase pronto. É sério mesmo, Fominha. Você poderia ter pelo menos esperrado e esmanfar os mertilos. E você? Obrigado, muito obrigado. Você salvou toda a festa. Eu não achar flor, mas pelo do nariz do ogro é presente bonito. Ah, a zaleia está com muita fome. Eu vou buscar alguns Smurfs, quer dizer, Smurfar alguns mertilos. Oh, Lily, é a bolsa da Gerônio. Ou, devo dizer, do gargamel. Perfeito. Perdi meu frasco porque meu gato bocó não consegue evitar de mastigar gnomos. E agora os guardas do suco foram dobrados. Oi, primas. Ai, não. Lá vai ela de novo. Não consegui encontrar o Smurf fulano de tal. Ele devia estar com pressa. Ai, que pena. Mas a Lily e a Tormenta encontraram a sua bolsa no show. Obrigada. Agora, por que você não vai tomar um Smurf? Você quer dizer, por que não vai passear, não é? Eu amo o jeito que você fala. É engraçada. Fascinante. Eu preciso de um novo plano, Cruel. Eu vou aqui para pegar mertilos para suco e ver linda gerânio. Dá pra você me deixar em paz. Você não é o meu tipo de Smurf. Agora passa. Cruel, os mertilos. Nós temos que despejar a poção diretamente nos mertilos que vão no suco. Se eu tivesse que contar com você, a gente nunca chegaria a lugar algum. Para! Estava brincando, obviamente. Você, com certeza, é o meu tipo de Smurf. Eu gosto das coisas simples da vida também. Pedrinhas, ervas daninhas, todas essas coisas. Presente! Eu não gosto de confete. E vamos provar o meu ponche de mertilho. Aqui está. Agora, todo mundo já pegou um suco. Em breve, todos eles terão bebido meu suco de gnomo congelado especial. A festa do equinócio! Você não vai beber, Xerani? É claro, eipa! Oh, mas que delícia! Eu não consegui, Cruel! Todos os Smurfs são meus, meus! Você, 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 você e você! Cruel, vem cá, seu saco de pulgas! Vamos recuperar nossos corpos com esses feijões. O que aconteceu? O que deu errado? Ha, ha, deu certo! O que aconteceu? Nós não colocamos seus mertilhos no nosso suco. Mas colocamos a sua poção congelante nos seus feijões. Agora, a situação virou. Vamos lá, Smurfs, vamos desmurfá-los pra casa. E aqui vai ser o saco de pulgas, Gargamel! Eu não gosto desses Smurfs, eles são péssimos. Vocês viram a Gerânio? Ela não era a garota certa pra você, selvagem.